Olha que absurdo, olha que absurdo, uma mulher grávida foi morta pelo ex-marido. O caso foi registrado em Angelândia, no Vale do Jequitionha. Quem conta esse caso pra gente é o Miguel Braço. Ô Miguel, ontem você me visitou aqui no MG Record, hoje estou te visitando aqui no Balanço Geral. Eu não sei se você tem essa informação, parece que essa mulher aí, a Maisy, é o nome dela, a Maisy, que estava grávida e já a gravidez já tinha atingido os nove meses ou não existe essa informação? Boa tarde pra você. Ei, Saulo, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Mais uma vez, seja bem-vindo ao BG. Pois bem, a informação que recebemos agora há pouco é que a Maisy Rodrigues, de 26 anos, estava grávida de quatro meses. Pois bem, esse crime foi registrado na zona rural de Angelândia, mais precisamente na comunidade Córrego da Lagoa. Pois bem, de acordo com a polícia militar, a mulher, esta que aparece aí na foto, tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Pois bem, após ela terminar o relacionamento com o suspeito, ela engatou o relacionamento com outro homem e acabou engravidando dele. Então, de acordo com a polícia militar, o ex-companheiro procurou a Maisy com o objetivo de reatar o relacionamento e ainda teria dito a ela que assumiria a paternidade da criança. Consta no boletim de ocorrência que essa jovem, de 26 anos, foi morta por estrangulamento pelo ex-companheiro de 26 anos. Outra informação que está no registro policial é que ela tinha dois filhos com o suspeito. Após esse crime bárbaro lá na cidade de Angelândia, o homem fugiu. A polícia militar continuou os trabalhos a fim de localizar e prender este suspeito. Em pleno mês de março, Saulo, mês dedicado à mulher, a gente ainda noticiando esses crimes perversos bárbaros aqui nos nossos telejornais. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Então, a Maisy não estava grávida de nove meses. Era quatro meses. Quatro meses. E detalhe, ela tinha solicitado à Polícia Civil uma medida protetiva que foi acatada pelo Poder Judiciário. Ou seja, o ex-companheiro não poderia se aproximar dela. Mas a gente não sabe os detalhes do que aconteceu. Provavelmente, ela o teria aceitado novamente, né? Tanto é que ele fez a proposta para ela. Olha, volta para mim. Eu tomo conta dos nossos filhos e tomo conta desse seu filho que você está esperando. Ela acreditou nele. Ela acreditou na proposta. O aceitou de volta. E olha só, infelizmente, a gente está noticiando aqui a morte. Como o Miguel diz, em pleno mês de março, mês que comemora, que tem vários eventos, programações relacionadas às mulheres. A gente está noticiando aqui mais um crime de feminicídio. Mais um crime de feminicídio na região leste. Muito bem. Obrigado.